A Elevadores Vila Arta é uma empresa que foi fundada em 1985 Nós estamos trabalhando no mercado todo esse tempo focado na fabricação e manutenção de elevadores Mas a gente não fica só nesse setor, a gente é especialista em tudo que quer dizer com relação a transportes verticais Eu fabrico e presto manutenção, eu não presto só manutenção dos produtos fabricados pela minha empresa Eu presto manutenção também de produtos fabricados pelos meus concorrentes Porque muitas vezes o meu cliente está insatisfeito e em 2013 houve uma entrada de um novo diretor Ele desenvolveu um projeto chamado Vilar Tá Melhor Nós temos grandes objetivos, melhorar a empresa, crescer, desenvolver E a gente não conseguiria atingir os objetivos com o antigo ERP que nós tínhamos E nós avaliamos todos os ERPs que existem no mercado Dessa avaliação, decidimos que o SAP Business One seria a melhor alternativa O outro ERP não tinha um controle muito preciso E com o SAP Business One a gente passou a ter um controle mais preciso Então o principal benefício mesmo foi redução de custo em caixa Apropriando só o que é necessário mesmo e tempo O SAP Business One não é um produto caro Não é por quê? Por causa do retorno que ele traz para a empresa Hoje, de maneira muito rápida, a diretoria consegue ter acesso a informações Que vão ser decisivas na tomada de decisão Decisões essas assertivas que vão representar uma saída estratégica Para a solução de um problema e para o crescimento da empresa O que eu posso dizer é que de 2014 até agora, estamos no final de 2017 A Elevadores Vilar dobrou de tamanho O papel da Ramo nesse projeto do SAP Ele foi fundamental Porque nós tivemos ótimos consultores Ajudando a nossa empresa Desenvolvendo relatórios E a empresa conseguiu ter acesso a informação de maneira fácil e rápida Com a instalação do SAP Business One E com o apoio da Ramo Sistemas Elevadores Vilar se tornou uma empresa muito mais forte E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto